Dom Gregório Paixão completou dois anos de posse como bispo da Diocese de Petrópolis no dia 16 de dezembro. Em ação de graças por essa data comemorativa, presidiu a celebração eucarística no Santuário Nossa Senhora do Amor Divino. O bispo acolheu com grande alegria todos os presentes, como os sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados e todo o povo de Deus. Diante do altar do Senhor, Dom Gregório apresentou este tempo de partilha, alegria e de serviço e pediu a Deus que abençoasse todos que durante estes dois anos na Diocese ele teve a oportunidade de servir. Meus irmãos e minhas irmãs, agradecidos a Deus por tantos benefícios que eu nos tenho concedido. Nesta tarde, agradecendo também pelos dois anos da minha chegada aqui nessa Diocese, quero também voltar diante do altar do Senhor, toda alegria desse tempo de alegria e de partilha e de serviço. Pedir ao Senhor que abençoe através da graça que me foi concedida de um modo especial aqueles que serviam ao longo desse tempo. Dom Gregório foi nomeado bispo da Diocese de Petrópolis em 10 de outubro de 2012 pelo Papa Bento XVI. Tomou posse no dia 16 de dezembro do mesmo ano em missa na Catedral São Pedro de Alcântara presidida pelo arcebispo metropolitano de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias. Na ocasião, a expectativa do povo de Deus era grande, pois todos queriam conhecer seu novo pastor. Logo após sua posse, a exemplo dos bispos anteriores, Dom Gregório também consagrou o seu ministério e governo episcopal à Nossa Senhora do Amor Divino, padroeira da Diocese de Petrópolis. Por isso, dois anos depois, retornou nesta celebração para renovar seu compromisso. Ao iniciar a homilia, recordou da eleição do Papa Francisco e explicou como é feita a escolha de um Papa, falando da simplicidade como ocorre. Dom Gregório reafirmou que seu episcopado é para o serviço aos outros. O poder que foi concedido àqueles que estão ao redor do altar do Senhor é o poder da humildade e de transmitir isso através do coração que olha o irmão como aquele que representa o próprio Senhor que precisa ser servido. Então é esse poder que tem aquele que foi colocado no caminho do Senhor para painar os caminhos, como fez João Batista, aqueles que, escondidos, estão a serviço da comunidade. Ora, frente ao Evangelho de hoje, eu confesso a vocês que vivem dois anos da minha chegada aqui, da minha posse nessa Diocese. Eu me pergunto, não apenas hoje, mas diariamente, o que é que eu estou fazendo aqui. Não é que eu não saiba o que você já está fazendo, mas me pergunta como eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, peço sempre a Deus a misericórdia de saber que o poder que me foi dado seja sempre o poder para o serviço. Estou aqui, única e exclusivamente, para servir aos irmãos, a todos e, principalmente, para desconfiar sempre do poder e da forma como eu o exerço. Sim, diariamente, em minha oração, eu peço a Deus. Senhor, me dê humildade o suficiente para que eu saiba que eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Me dê humildade o suficiente para que eu interprete a Sua Palavra, não como eu desejo interpretá-la, mas como o Senhor gostaria que eu dissesse para o povo. E, ao mesmo tempo, eu peço a Deus que, se vindo frente às minhas limitações pessoais, aquele que é o iluminado, que eu possa fazer-lo chegar aos irmãos, não através de uma palavra que convence, mas através de uma vida que testemunha aquele que confiou dentro de um vaso de argila, também um tesouro que eu devo passar para cada irmão e para cada irmã. Ao final da celebração, o Vigário Geral da Diocese, Monsenhor Paulo Dyer, fez um agradecimento em nome do clero e de todos os diocesanos. Ele ressaltou a alegria e a disponibilidade de Dom Gregório para pastorear esta parcela do povo de Deus com ardor e empenho de pastor que não se deixa abater frente aos desafios e sempre iluminado por Nossa Senhora do Amor Divino. Seu bispo, durante estes dois anos, caminhou pelas estradas que toda a diocesana, todos os diocesanos caminham cada dia, as estradas nas paróquias, nos maios, nas capelas. Por onde havia casa, o seu bispo foi ao encontro para conhecer, para conviver, para dar a sua palavra e a sua presença. O caminho é, pois, dinâmico, preparando o caminho para o Senhor. Então, não é o caminho abrir brechas na floresta para a pessoa passar e ponto final, é abrir caminhos. O Senhor quer isso. Como João Batista preparou os caminhos para o povo, assim o seu bispo também, o seu lema, a sua ação apostólica, tem procurado fazer isso, percorrer os caminhos da diocese para encontrar as pessoas e a elas levar. A palavra de Deus, o amor de Deus. E isso também iluminado por Nossa Senhora. Antes da benção final, o bispo agradeceu aos que participaram da celebração e renovou a sua consagração à Nossa Senhora. Ele também afirmou a alegria em saber que é profundamente amado nesta diocese e pediu que rezem por ele e pelo clero, que tem como único desejo servir a todos com fervor e amor. e...